Aos 16, Josué cruza, mas Richarlison não chega na bola. Aos 32, Richarlison dá uma entrada dura em Rodrigo Tabata e é expulso. O São Paulo fica com 10 em campo. Sete minutos depois, Amoroso lança Cicinho na área, que chuta em cima de Arley. Na melhor chance do São Paulo no primeiro tempo, Amoroso tabela com Danilo, limpa a jogada e finaliza na trave. Aos 12 da etapa complementar, Júnior levanta da esquerda e Lugano cabeceia. Na sequência, Paulo Baier faz belo lançamento para Rony. Ele cruza e Souza faz Goiás 1 a 0. Aos 28, Souza cobre escanteio. Lugano cabeceia e acerta o travessão de Arley. A seguir, Danilo deixa Roger na frente do gol, mas ele chuta para fora. Aos 39, Rodrigo Tabata cruza rasteiro e Rony, livre, perde grande chance. Quatro minutos depois, Júnior arrisca de fora da área e a bola raspa a trave. Nos acréscimos, Rony tem mais uma chance, mas não aproveita. Resultado final, São Paulo 0, Goiás 1.